Vou fazer um pouquinho de água, mas só um pouquinho. Vou pegar uma bolacha, escolher a parte que tem menos recheio, tirar o excesso de recheio e colocar no pó. Cinco bolachinhas dessas já está bom. Colocar um pedacinho de flor, proteger com papel alumínio para a flor não entrar em contato com a bolinha. E por último, cortar uma bolinha de hortelã para a dorsal. O que é que é que é bom? O que é que é que é que é um pedacinho? E se tem menos de 30 mil? O que é que é que é que é que é um pedacinho? É um pedacinho de fonte com a bolinha. Ele tem menos de 30 mil? Então, ele não vai precisar. sei lá, esses quatro números aqui, aí você viu o que aconteceu com o 1, você escolheu, que é o 7, ela não riscou, aí você fala, coloca, tem, 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 não foram ficados, coloca então, tá aqui, aí você fala, risca mais 2, ela vai ficar, sei lá, 7, 6, olha só o 1, ela riscou o 7, então você fala, coloca já dentro, não, se foram ficados, 7, 6, agora risca mais 1, ela pode ficar tanto o 7 quanto o 6, se ela riscar o 6, você fala, adivinha quando ela riscou o 7, você fala, adivinha aí, quando eu te contar os grupos, você não vai prestar, como é 5, adivinhação, aham, aham, Vamos lá. 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 Vamos lá.